E aí galera do YouTube, galera aqui é o Paulo Filipe e hoje eu vejo mais um vídeo dessa vez um tutorial aí pra vocês como criar arquivos.exe para descompactação de arquivos do Winharg Então é bem simples galera, primeira coisa, já fiz um arquivo pra vocês mostrar, vou clicar aqui, clica aqui em extrair Hum, aí já extraiu, aí já tá aqui o meu arquivo né Então galera, é bem simples pra você, primeira coisa, vai clicar aqui, tem o botão direito nele, clica aqui em adicionar para o arquivo Aí vocês vêm aqui e clica nessa opção aqui, criar arquivos sfx Depois vocês vêm aqui em avançado, clica aqui opções de sfx Aí vocês vêm aqui, texto, icone, esse título da janela, esse título que ficar aqui, entendeu, por exemplo, opções de avançado sfx Então vou clicar em instalador E aqui é uma mensagem que vai ter Tá vendo pra eu baixar Eu espero que eu goste Aqui, se você quiser colocar um ícone, você escolhe uma imagem aí, que é esse negócio aqui E carregar um logo, que é um logo, vai ficar um quadradinho assim do lado, beleza? Depois disso, posso clicar aqui em ok E clicar aqui em ok Vocês podem ver, que ele já fez aqui Então a gente clica aqui, ó Vocês podem ver aqui, lá, instalador Aqui o título, aqui o negócio O logo seria esse daqui, né Se eu colocasse, e, quer dizer, o logo seria esse daqui O icono seria esse daqui Aí, só basta clicar aqui em distrair Pronto, aí tá funcionando direitinho Então galera, obrigado por que assistiu o vídeo Espero que vocês gostem Deixe seu like favorito Se inscreva no seu canal e até o próximo vídeo Falou